Anderson Tanque, olhou para a área, vem o cruzamento, quem sobe de cabeça, Lua Paredes, gol! Veja como ele vai, se livrando da marcação, ali do Vitão, adianta, se sobe, tem o melhor tempo de bola, o cabeceio foi lá no cantinho, não tem para o Anthony! Vem a cobrança, mas buscando a segunda trave, de primeiro voo, Berson não pegou bem! Estava tentando sair muito rápido, sem precisar, de 1x0, o goleiro já saindo rápido, e aí o Garret estava sozinho, o Inter roubou a bola, mas quando precisa construir, olha aí! Ener Valencia, fez o giro, tocou mais atrás, Alan Patrick! GOOOOOOOL! Da cobrança de lateral, Alan Patrick colocou essa bola no meio, o Novo Hamburgo parou! O Novo Hamburgo parou! Alan Patrick chegou livre, 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 escolheu o canto, não deu! Mas tem essa sensibilidade também, aquela bola que estava ali, jogou para o meio para alguém chegar, apareceu o Alan Patrick. Garret, bela inversão para o Anderson Tanque, numa parede, vai para a área, chega o Novo Hamburgo, olha o chute, bateu direto, uma bomba para fora! Garret na cobrança, vem o levantamento, bola alçada na área, quem sobe? Marcão de cabeça, na trave, na trave não entra! A bola ainda em jogo, Santiago bateu, Antony! Olha o Raê, colocou a cavadinha no meio, buscando ali no aparelho, a bola no rebote, Wanderson tira da área! Ele precisa se movimentar mais, rodar isso aí, ultrapassar, infiltrar, para poder gerar dúvida no adversário. Alan Patrick, Ener Valencia, pisou na bola, ainda bateu, pé direito! GOOOOOOOL! A bola entrou por baixo, pisou, protegeu a marcação, deixou a frente, e aí tinha todo o gol para bater. Categoria, categoria, tirou do Maticoli, lá no ângulo, colocou o Ener Valencia. Arangues, devolve no Bruno Henrique. Boa tabela, aí a passagem do Bruno Henrique. Quem vem, quem aparece, Ener Valencia, ele devolveu para o Bruno Henrique. Tem espaço, deu uma cavadinha, colocou o Wanderson! GOOOOOOOL! Bola no chão, bola por cima. Mais um passe consciente, Bruno Henrique colocou na segunda trave. Wanderson estava livre! O Anilson estava mais à frente, não subiu. O Maticoli estava marcando a primeira trave. Quando tocou na bola, ela já estava dentro do gol! Na movimentação, criação de espaços. É a confirmação do cartão para o Camisa 22. Gustos! Bola vem por baixo. Alain Patrick, Alário, pé direito! Exato, né? Você, aquele pé de pressona rápido, que não tem, faz, faz muito bem. Nossa, a entrada aí é forte, né? E é bom também que você tenha... O elenco qualificado te proporciona, você, os jogadores, serem polivalentes. O Silvaran, que joga de primeiro golante, de segunda, agora está de 10. É, e Grenal é Grenal, né? Grenal é um outro campeonato. Recupera o Novo Hamburgo. Antony! Bola fez uma curva. Ou seja, com quartas de final, semifinais, depois final. René tenta colocar na área. Santiago não faz o corte. Marcão chega ali para auxiliar. Luca levou vantagem. Emer Valencia para bater para a esquerda. O Baticoli! E... E...